Música De acordo com testemunhas, o adolescente morava no Jardim América e foi nadar com amigos na Lagoa Seca. Os bombeiros fizeram buscas nas margens e em seguida um mergulhador entrou na lagoa, que tem cerca de 7 metros de profundidade. Curiosos e familiares da vítima acompanharam o trabalho dos oficiais, que continuam em busca do corpo. Música